A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Quando saí da escola da quarta classe, disse ao meu pai que gostava de ir para as belas asces para Lisboa. Ainda fui. E até fui fazendo essas peças com a ideia de um dia mais tarde fazer um museu. É visitado por Santana as pessoas de vários países, e depois para os turistas que aí vêm gostar, não dá uma recordação. Faço aquelas adegas alentejanas, cozinho alentejana, faço forno. As milhares mais bonitas que tem ali, mais trabalhosas, são feitas em madeira de asinho. É que há pessoas, essas anjos, que fazem miniaturas em madeiras macias para fazer com o canivete e tal, tal, tal. Eu também faço em madeiras macias, mas prefiro madeiras duras. O trabalho será mais perfeito. Há dois anos esteve aqui um senhor e professor das belas artes de Coimbra. Eu disse a ele, quando era adolescente também gostava de ter ido para as belas artes. E ele respondeu-me, olhe, não tenho pena porque os das belas artes não são capazes de fazer o que está aqui. Disse-me esse professor das belas artes. Agora há quem tem umas maquinetas dessas, fazem um desenho, é uma espécie de computadora, não sei o quanto, fazem aquelas coisas. Mas eu não faço nada disso, é tudo feita à mão.